Eu te ofereço essa aliança, que vale mais que o ouro, porque ela é o símbolo da criação. Eu te ofereço essa aliança, Rafael, porque de agora em diante, por você eu tenho feito e faço tudo o que puder Pra que a vida seja mais alegre do que era antes Tem algumas coisas que acontecem, que é você quem tem que resolver Acho graça quando às vezes louca, você perde a pose e diz, foi sem querer Quantas vezes no seu canto em silêncio você busca o meu olhar Ele fala sem palavras que me ama, tudo bem, tá tudo certo De repente você põe a mão por dentro e arranca o mal pela raiz Você sabe como me fazer feliz Carlinha, alma gêmea, bate o coração Que as águas levem a rosa branca A rosa que me trouxe aqui em busca do Rafael A rosa branca Que eu vi desde menina Que me trouxe para o meu destino Rafael Eu quero ser sua Estou morrendo de viver Estou morrendo de vontade de você Quantas vezes no seu canto em silêncio E você busca o meu olhar E me fala sem palavras que me amam Tudo bem, tá tudo certo Mas de repente você põe a mão por dentro E arranca o mal pela raiz Você sabe que vai me fazer feliz Cariminha, alma gêmea Bate o coração As metades da laranja Dois amantes, dois irmãos Tuas forças que se atraem O nosso quarto Lindo de viver Estou morrendo De vontade de você Agora teremos a nossa vida, Seriano Quantas vezes no seu canto em silêncio E você busca o meu olhar E me fala sem palavras que me amam Tudo bem, tá tudo certo Mas de repente você põe a mão por dentro E arranca o mal pela raiz Você sabe como me fazer feliz Cariminha, alma gêmea Bate o coração As metades da laranja Dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem Duas forças que se atraem Sonho lindo de viver Estou morrendo de vontade de você Cariminha, alma gêmea Vai chegar sem avisar, mamãe? É meu filho Tenho direito Vamos Aqui Eu não quero nem mais alofrido Nem gemada E nem omelete Mas comeu tudo, seu ingrato Eu estava com fome Pare de reclamar, Carito Oliver Não diga uma palavra, Raul Vim ver meu filho que era você ou não Aham O que essa senhorita está fazendo aqui? Eu trabalho na loja de rosas E como a senhora não se importa muito com seu filho O seu marido me implorou que eu viesse ajudar com o apartamento Ah, como que eu não me importo com esse pestinha? Ele é que quis vir morar com o pai Já tentei visitá-lo várias vezes Ele nunca está em casa Ou está na escola ou no restaurante Hoje cheguei mais cedo, filhinho Para fazer um bom café da manhã para você Opa, café da manhã Farei uma gemada Como você gosta Gemada? Eu não quero gemada Sempre gostou de gemada Eu não suporto mais comer ovos Eu vou virar uma galinha Ah, mamãe A senhora também já está farta de ovos fritos Faça uma coisa de pé Não, não, não Vai ser minha filha Dá licença também Vai ser do... Sai o... Se ligar e tá Minha filha Fala uma coisa para a mamãe Por acaso essa... 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 Essa senhorita Fez alguma gemada para você? Fez É onde fez o ovulete Ontem A Teresinha tem sido uma mão na roda para mim Não, Raul Pelo que eu vejo Ela tem sido a roda inteira Você certamente entra com a mão Me respeite, eu sou honesta E a senhora que viveu correndo atrás daquele cozinheiro Você que fica se metendo na vida dos outros Devia me agradecer porque eu cuidei do seu filho Ah, mas eu vou agradecer Eu vou agradecer, eu vou... Sabe como é que eu vou agradecer? Olha que eu vou agradecer, olha que eu vou agradecer Esmanchou o meu penteado Que eu vou agradecer Não, não, não Parem, senhoras, por favor, não briguem por minha Por você? Que barulhão é esse novo cedo, Leandro? Você não vai deixar a Clarinha dormir direito? Eu lá no apartamento do Raul. Então você sabe onde fica o apartamento do Raul? Beval, qualquer um nesse prédio sabe. Ele mora logo ali, na outra porta. Nós já nos cruzamos no vestíbulo várias vezes. Depois conversamos. Vou acabar com esse barulho já. Parem, joga esse barulho! E o que você tem a ver com isso? Para com isso! Oi, Miguel! Está louca! Para com isso! Segura sua mãe! Segura sua mãe! Ela está louca e está descida! Olha o estado em que eu fiquei e tudo por sua culpa! Ai, que horror! Ô Terezinha, você não me dirija a palavra! Ora, vejam só! Uma omelete andando! Você não fala comigo, cozinheiro! Eu não faço questão! Eu vou encontrar minha namorada! Namorada? Sim! É a Judite! Aquela enfermeira que você viu comigo! Que surpresa! Eu não sabia que você podia sair de casa! Surpresa minha vê-la aqui! Tão cheia de pecados como está! Mas eu sei que sofre, Cristina! Somos atormentadas pelo mesmo espírito! Do rapaz que morreu na delegacia! O Guto! O que sabe do Guto? É melhor irmos embora! Não, Nair! Eu sei que você fez mal a ele! Ele foi embora com raiva por sua causa! Ele queria as joias, não é? As joias! As joias! O que sabe sobre as joias? Antes de morrer, antes de se entregar à polícia, ele esteve aqui na igreja e falou comigo! Ele estava tão atormentado! Como dói, cara! Quando a gente descobre que tudo podia ter sido diferente! Que eu podia ter sido diferente! Porque, afinal de contas, no mundo não existe de só interesse, só coisa material! No mundo também existe o perdão! Você falou com o Guto um pouco antes dele morrer! Depois que ele se foi, eu também falo! Ele vem sempre até mim, como vai até você! Ele pede ajuda! Ele só terá paz quando encontrarem as joias! Só então saberão da sua culpa, Cristina! Ele fala as coisas dentro da minha cabeça! Ele fala! Eu sei que você tem a ver com o roubo das joias! Eu sei! Eu sei! Agora, com licença! Com licença! Não devia ter falado com ela, Alexandre! Se ela for realmente a culpada, vai querer se vingar! Ele... Ele falou através de mim! Eu não estava incorporada, mas ele falava na minha cabeça! Ele tem raiva dela! Ele tem raiva dela! Onde estava, Nair? Eu estava preocupado! A Alexandra quis ir falar com a Vera! Foi discutir com a Vera, Alexandra? Ela está doente! Não! Eu fui dar um abraço nela, dizer que não há mais mágoas entre nós! Eu agradeço! Saber disso me dá paz! Depois nós fomos à igreja, mas aconteceu um contratempo lá! Aquela moça, a Cristina, apareceu por lá! Ele não podia ir na igreja, mas ele está aqui agora! Ele quem? Ele! O rapaz que se foi com raiva! Ache as joias antes dela, Alexandra! Não deixe a Cristina pegar! Sua mãe vai ficar uma fera se demorar voltar, Cristina! Eu não suporto a mamãe atrás de mim feito um cão de guarda! Ela disse que tem planos, mas não me diz o que é! Você vai assinar mesmo o acordo de separação? Não me resta outra alternativa! Confiarei na mamãe! Além do mais, o Rafael não me daria um 20 depois que te beijei na frente dele! foi uma prova de amor, Cristina! Ivan, eu vim para falar sobre as joias. Temos que achar, eu procurei por todo o canto, mas não encontrei. Eu tive uma ideia depois que vi aquela moça na igreja. Que ideia? A Serena descobriu subitamente que eu queria as joias. E... o Guto aparece sempre para mim. Sempre. Não é possível, Cristina. O Guto morreu. Mas ele aparece sim, Ivan. Eu vejo. Só de lembrar, eu tremo toda. Peguei. Eu te abraço para passar o tremor. Ivan, eu uni os fatos. Aquela moça, a mulher do doutor Eduardo, ela tem visões. Ela fala com os espíritos. Onde você quer chegar, Cristina? Ela deve ter dado uma pista serena sobre o roubo das joias. Impossível. Essas coisas não existem. Existem sim, eu sei que existem. E eu já tive provas. Agora mesmo eu descobri que essa moça encontrou com o Guto na igreja um pouco antes dele morrer. Ele estava descontrolado. Deve ter falado sobre as joias. Rafael, ainda está muito fraco para trabalhar pesado. Eu vou ensinar o Felipe a podar as roseiras, a cuidar das raízes. Vou colocar fumo de corda na água do barril e essa água vai servir para lavar as roseiras e afastar as formigas. É? E pensar que tem jeito que bota a fumaça desse negócio para dentro do peito. Se isso afasta as formigas, deve ser um veneno para o corpo. É, ué. Vamos, que espinha. Ajude a carregar os rolos. Vamos? É para já. Vem, Tirar. Segure a tesoura assim, Felipe. Isso. Agora corte. Embaixo do olho. Olho? É o olho. Aqui, olha. Vamos lá. Meus amigos. Você veio brincar com a gente? Hoje eu vim fazer uma coisa muito especial. Eu preciso da ajuda de vocês. Um homem se escondeu aqui. Aquele homem ruim. Não. Não, ele não era ruim. Ele só estava no caminho errado. Eu vejo ele. Mas ele morreu. Não morreu? Eu não posso explicar. Mas ele quer que eu ache uma coisa. As joias? Não. Uma maleta. Uma maleta. Eu vi uma maleta de uma maneira mágica. Ela está aqui por perto. As joias. As joias podem estar dentro da maleta. Porque senão, por que ele me mostraria a maleta? Li ou como? Eu vi, Tere. Eu vi um lugar escuro. Eu sei que está aqui perto. A visão está cada vez mais nítida. Ele me mostra... Ele me mostra... Ele me mostra duas rodas. Eu vejo ele. Sua presença é muito forte. O que mais você vê? Rodas. 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 Agora eu sei. Eram essas rodas que eu vi. Eu te ajudo. Vem. Estou escuro. Escuro, como eu vi com os olhos dele. Aqui, veja. Perinha. A mala. A mala está presa nas ferragens. Mãe, eu te ajudo. Vem, pô. Diz que eu puxo. Empurra, empurra que eu puxo. Estão sujos. Achamos. Achamos a maleta. Está fechada? Eu acho que não está, não. A gente deve ter escondido com pressa. Mas a fechadura está enferrujada. Me ajude. Acha uma pedra, por favor. A gente deve ter escondido com o redor. A CIDADE NO BRASIL É importante a tratar. A Agnes precisa falar com você, Serena. Ela está lá em cima. Leve a dona Agnes ao seu quarto. Ao quarto de vocês. Espero que eu não tenha feito mal. Não, claro que não. Eu não consigo entender. Já vai entender, Serena. Agora deve vir falar com a Agnes. Serena. Minha querida. Minha querida. Estou tão emocionada que eu não tenho nem palavras. Mas me desculpe se eu vim aqui para o seu quarto. Eu não suportei ficar lá na sala, jogando conversa fora. Eu preferi ficar aqui. Com os meus sentimentos. Vejo que é um assunto importante. Serena, eu... Eu demorei tanto para acreditar. Para reconhecer que você é a minha filha. Que você tem a alma da minha aluna. Que você é a minha aluna que voltou. E foi tão difícil, Serena. Tão difícil. Luna. Serena. Minha filha. Minha filha. Depois... Você me deu inúmeras provas. Não provas espirituais, mas... Provas de que... Que tem... A mesma alma. As mesmas... Qualidades. A mesma. Capacidade de amar. E hoje... Hoje, Serena. E as joias. As joias foram encontradas. As joias. As joias. Que foram roubadas. As joias que foram roubadas. As joias que foram roubadas. As joias que foram roubadas. E eu posso te dizer que... Essas joias apareceram... Um minho. De uma forma... De uma forma... Mágica. E a pessoa que as encontrou... Ela me mostrou... O que eu devia fazer com essas joias. Ela me disse... Que eu devo devolver... Para a verdadeira dona... Para a verdadeira dona... Essas joias... Essas joias... Serena... São suas... Minha filha... Essas joias são suas... Essas joias são suas... Essas joias são as joias. Essas joias são as joias. Amém. 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 Você vai para outro plano... Onde você vai poder refletir sobre a sua vida anterior. Vai aprender... Para um dia voltar. Voltar? Voltar sim. Voltar de uma outra maneira. Como uma pessoa melhor. Você fez o que podia para espiar seu erro. Você ajudou a procurar joias e a devolvê-las. O que é que eu faço? Essa luz que me atrai. Ao mesmo tempo me assusta. O que é que eu faço? Estou com medo... De me desprender do mundo da matéria. Chegou a sua hora, Couto. Vá em paz. Mergulhe nessa luz. Mergulhar? A Bíblia diz... O Senhor é a luz do mundo. Mergulhe nessa luz. É uma sensação estranha. Arrepio. Não há de ser nada. Amanhã mesmo eu vou procurar a Luca. e faço ela contar onde estão as joias. Eu vou recuperar as joias. Estejam onde estiverem. Parece preocupado, Serena. Estão acontecendo tantas coisas. Amanhã é o dia mais importante para o roseiral. Vamos pôr a água com o fumo curtido nas roseiras e... ver se as formigas vão embora. Estou tão orgulhoso de você, Serena. De você e do Felipe. Consegui um milagre. fazer com que o meu filho se interessasse pelas rosas. Não sabe o que isso significa para mim. Mas sei que não está preocupado apenas com as roseiras. Essas joias, Rafael. Elas não precisam ficar aqui, Serena. Nós podemos guardá-las no cofre. A rosa branca é o símbolo da minha vida passada. A rosa azul é o símbolo do seu amor por mim. As joias... também são um símbolo. Um símbolo? Do sofrimento que ainda não terminou. Não adianta levar essas joias para longe. Elas vão nos perseguir, Rafael. Eu sinto. Eu sei que muita coisa ruim ainda vai acontecer. Essas joias... tem maldição. Eu vejo sangue... e dor em torno dessas joias. Sangue... e dor. and eu... ah... dalas... e dor em torno seu arropeão de breve... É?